Quando eu fico 4 contra 2 e um ficou na direita e um na esquerda, ela vai falar, Ruxa não dá esquerda, os 4 pular na esquerda, os 4 pular não dá esquerda, entendeu? É, os caras deu sorte também, jogou bem e deu sorte. É, foda, ele é safe, ficou boa pra eles ali. Eu e o menino ficamos travados nas traps, mano. Eles travaram a gente na trap e atiraram. Caí na trap e lá, é. É só isso que eles fizeram. É, ó, agora a situação, se fosse a situação que a safe fosse em nós, se eles tivessem vindo, era nossa ali, porque era só, nós tavam lá embaixo no pixel melhor, era só esperar eles aparecendo e levavam todo mundo lá. Mas eu achei que ia acontecer isso, mano. Só a sorry, porque nós tínhamos que sair de tudo. Eu não, só que eu achei estranho, porque eu nunca achei que nós íamos ter que descer pra safe, entendeu? A safe pra nós, pra eles, eles tavam mais no centro da safe lá, nós que tomamos gás. Pelo meu cálculo ali, a gente nunca ia ser na safe. Se a situação fosse eles, se tiver que sair, aí nós tínhamos levado eles. Mas a questão é que eles tiverem cover, nós não. Gostar um encheu de trap, é lá, é. Não, pior é escutar os caras xingar, mano. Ficou fudido com isso. Xingaram? Xingaram, você não viu? Seus lixos, não sei o quê. Xingaram, xingaram. Em vez de falar que jogou bem, não sei o quê, vai xingar de lixo. Mas é lixo mesmo, mano. Não sei o quê. Jogaram, foram ruins, vocês são ruins, não sei o quê. Umas coisas de idiota, assim, ó. Vem de babaca. Tem uns perdidos na vida, esses caras aí, né? Não, depois eu vou ver lá, eu vou ver o... Depois eu vou ver lá na... Lá o nome. E não vai trombar de novo. Legal, Lô. Legal, Lô. Pô, ali é o meu princípio, cara. Que clã que eram os caras, nem vi. Um era Matiz, Matiz, esqueci, era alguma coisa o nome dela. Vai saber se esses caras, vai saber se esses caras também não estão de rejeitinho ali também, não vi do nada, não. Tomaram tiro pra caralho ali, velho. E aquela hora que nós fizemos tiro alvo nos caras, eles estavam no aperto lá, 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 gado. Eu dei tiro pra caralho do M4, só se eu... Vou postar esse vídeo aí, você vai ver na gravação lá, o tiro que eu dei nos caras. Vocês acertaram também, Matiz? Na hora que eles correram da casinha pra pedra? É, eu derrubei o mano lá, eles levantaram. Depois eu tô aqui a granadinha de gás, ele caiu de novo. Não, o que os caras fez bem foi pegar a cover dali, conseguiu pegar a cover nas casas ali, né? É, mano, era só que nem aí, eles estavam a cover, era só nós apareceram. A energia saindo tomando dano do gás. Caiu na trap, os caras só finalizavam, sabe? Não era trabalho nenhum. É, e o carinha jogou bem de trap, né? Você viu como a trap... A trap... A trap... A trap... Aquela situação ali não tem nem o que fazer, mano. O que eu não falei? Eles dominaram o perímetro e nós tivemos que ir e tomamos no cu, até que caímos nas trap. É aquilo que eu falo pra nós fazer, né? Não vai em cima dos caras, puxa os caras pra nós. No final, o que que teve que ir pra você? Nós que teve que ir pros caras. Não é? Nós teve que ir pros caras. É essa estratégia que eu sempre gosto de usar, mano. Que é nunca rushar, sempre puxar os caras pra nós, entendeu? Você viu como é eficiente, mano? Funciona. É, e outra, não vai fechar todas também, né? Uma hora tu perde, né? Agora os caras se erram o L, fica, é, falando bosta. Os caras ganham e ficam falando bosta ainda, mano. E nós só falando, os caras não é bobo, os caras jogam bem. Se tivesse perdido. Se nós tivesse ganhado os caras, ia ser falar aí, puta, rapaziada, vocês jogaram bem, mano. Só que perderam, mas jogaram bem, pá. Os caras iriam xingar aí. É. Se nós cair de novo e ganhar com esses caras, não é pra xingar. Tem que falar assim aí, ó. Vocês aprendem a ter educação. Quem que é o ruim aí agora? Vou postar um vídeo lá, ó. Com vocês, boca suja. Mal educado e perdeu ainda. São bonzinhos nessa boquinha aí, de presente. Não, o que que é isso, lagado? É falta de humildade, velho. Você vê se o cara é humildo e quando ele tá por cima. Xster, got it. Olha lá. Ô, 06. Você viu? Nossa, se alguém tivesse aqui do lado desse drop, ia morrer, mano. Ué, o drop tu importou, mano. Pega aqui, rapaziada. Eu tenho já. Valeu. Pô, eu tô de bazuca, velho. Tive que trocar essa arma aqui. Obrigado. Obrigado. Tô pronto. Tô pronto. Nervo, velho. O Júlio, geralmente, é o cara mais sossegado, mas no cover, foi lá, velho. E eu quero um só. E eu falhei. E eu falhei aí, não... É, acontece. É, é jogo, mano. É jogo. Acontece. Às vezes a gente toma atitude precipitada. É ou não é? Tem hora que é foda. O jogo é foda. Entendi. Aí na hora que eu avisei pra ele, foi naquele moço, ó, tem dois, Júlio. E aí, é. Hum? Eu não me dei conta. Pensei que havia só um. Por isso, eu rushei. Não, você rushou bem. Ah, na hora que ele matou o Júlio, era pra nós ter rushado nele mesmo. Era. O que o Júlio falou, o que o Júlio falou, tá por um tiro, que você deu um tiro dele, né, Júlio? Eu tava sem placa. Eu errei sem placa. Ah, e é isso. Tranquilo, tranquilo, eu pego aqui. Ainda bem que só eu caí. Eu pego o cover, eu pego o cover. Cadê o band pra nós? Não fica, não fica os quatro juntos, não. Você para, o cara vai voltar. Eu... Eu queria saber, como que esses moleques jogam tão bem de jato, velho? Droid, armazão, agora o Droid Armazão tá ali. Esse jato é difícil pra caralho. Não, o filho da puta veio, bem na hora que caiu o drop. Vamos lá, drop. Tem certeza que é o cara solo versus squad, velho. Aqueles caras que ficam caçando jato. E nada, aqueles aleatórios que ficam em squad lá, que saem e puxam, puxam, já. Ah, é? Ainda tem coragem de solo, não. Sabe que se eles morrerem, aí vai ter o time pra salvar eles. Aqui para ter armazão, aqui para ter armazão. Tá bom, o cara ia jogar bem entre jato, né, você viu? Não tá difícil usar o jato. Ah, mas eu não consigo nem controlar o jato direito, imagina e seguir um helicóptero e derrubar, velho. Não tá difícil usar ele. Eles acham uma arma aqui, velho. Vambora, 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 tá o mais rápido possível no drop. O carro. Oboa. Acharam o carro? Não, passou o carro aqui. Acharam o carro. O inimigo. Acharam o inimigo. Acharam o inimigo. Eles pararam pra trocar, vambora, vambora. É boots, velho. Deixa eu ver se eu pego a arma aqui. Ah, já era, aqui no drop já pegaram já. Não tem, não tem o auricular. Acharam o inimigo. Acharam o inimigo. Acharam o inimigo. Acharam o inimigo. O que os caras quiserem fazer, mano? Acharam o carro, vambora. Acharam o inimigo. Olha, olha, olha. Sim. Reloadando. Cova-me. Agora. Não, mas aqueles caras acham estranho, mano. De bala que os caras tomou. Granada que os caras tomou. Fumaça de... É... Granada de fumaça que derruba na hora. Ela tá pelona pra caralho. Aqui, olha lá. É o do gás. O gás pegou, mata, velho. Entra no carro, entra no carro. Olha lá, galo. O carro tá zoado. Espera. O terminal, o terminal está quase pronto. Olha isso. Opa. Oxi. Nunca vi isso aí dentro do carro. Também. É? Saiu dentro do carro. Geralmente o carro capota, mas os caras ficam dentro. Não fica. O carro capota, mas não cai. É, mano. Essas partidas de hoje... É, cara, a gente drope aí, né? É. Não fica. O inimigo eliminado. O inimigo eliminado. O inimigo eliminado. É, cara. É, cara. Arrimona. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. Carro Carro Minha co, minha co Arrebenta, arrebenta Olha isso, tá pegando fogo o carro do cara E não estoura Mentira E não estoura O cara saiu com o carro pegando fogo, velho. Bora. Brax. Brax. Snark, tenta aí. Puxa. Droga tiro. Vamos droga de arma, né? Mas pegou a arma ainda, mano. Não, vamos garantir nossas armas. Ali me arquei. Bora. Já se abriu, né? Esse daí pegou. Pega o de baixo aí, da direita. Direita. Não, não. Airdropa já foi entregada. Não, não. Esse piloto é... Braço do... Helicóptero. Não, não. Não, não. 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 Ele tem a toa do... Uma letra de arma. Segura aí, segura aí. Vou levantar aqui, ó. Vem pra cá, bem. Levanta, levanta, levanta. Pega, pega, cober. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Boa, garoto. Chama o Julio. Chama o Julio. Chama o Julio. Bravo. Minha placa brava. Quarenta segundos. Vou pegar. Vou pegar do Julio. Jogo bem legado. Oh, rapaziada. Você é louco. Que trechinho. Aquele que está bonito. O time de volta à batalha quando o próximo volto de Revive chegar. Opa! Opa! A cara bazuca em nós. Sai daí. Estão tacando o bazuca. Do outro lado. É do morro. É do morro. Deve ser lá do morro. Meu placa... É de me... Luta... Cinco segundos. O seu inimigo está na frente. O seu inimigo está na frente. O seu inimigo está na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar o L dos caras e vou trazer aqui para trás. Agora oi. Agora oi. Agora oi. Agora oi. Eu vou. Agora oi. Eu roubei a placa. O cara estourou o L. Nos containers, nos containers, nos containers. Vamos pegar, vamos pegar a curva, vamos pegar safe. TQD caiu lá na casa, ó. Placa aliado. Placa normal? Aqui, eu roubei tua placa sem querer, mano. Vamos embora, vamos embora. Sai daí, sai daí três, vai morrer. Vambora, vambora. Segue eu, segue eu. Eles estão lá em cima do morro, ó. Vamos pegar esse arraigado aqui, ó. Vamos trombar com eles. Não para, não para para trocar. Isso é a gruta. Trabalhado. Trabalhado. Desenvolvido. Caralho. Isso não é para falar para vocês, né? Opa. Opa. Esses caras estão com uma... Sobe aqui, sobe, 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 sobe. Que é isso, velho? Segue eu, segue eu. Tem cara dos dois lados aí. É para subir você está descendo? Segue eu, segue eu, segue eu. Vamos embora. Já tem cara em cima, fodeu. Aqui, 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 aqui. Pega os caras embaixo agora, não sobe. Tem sniper. Nós vamos ter que pegar negativo aqui, ó. Vamos matar esses caras aqui debaixo primeiro. Doisathlon. Perdeu ele. Me der Timber. Come arados. Come arados. O afinal de mim beij喂peru. Tem Keith que atacou os inimigos. Tem cara aí fora Derrubei Ah, não acredito Vai, vai, vai Eu pego a cover Pega a cover, pega a cover, não sai, não sai do galpão Eu pego, eu pego a cover, tranquilo Vai ter que sair, segue eu, segue eu Segue eu, segue eu, segue eu Nossa, que as partidas tá foda, hein, Lagados, viu As partidas tão insanas, velho Vem pelo canto, vem pelo canto da safe aqui, ó E em cima tem Drone em mim, rebenta o drone, rebenta o drone Estoura o drone Vou dominar o high ground aqui Vamos apoiar a altura O sniper vai tá lá naquele outro high ground lá Já vamos dominar lá já Aqui, ó Ruxa, ruxa, ruxa pela direita aqui, pela esquerda aqui, ó Pela esquerda, não vai de bocão, não Tem vivo ainda, não tem? Tem Ó o cara na minha frente aqui, velho Isso Segura, segura, segura O cara tava deitado no mato, velho Esse cara tá jogando campeonato, ó Boa, Júlio Reloadando Batei cara deitado aí, viu, cuidado Tá ali, tá ali, ó, correndo pra direita, ó Só ele, só ele Boa Tá que pariu, rapaziada Pegaram o fio, né Nossa, que partida Falando que não tava jogando campeonato lá Nossa, que treta Você viu que eu falei, você falou lá Viu, mas não é pra subir lá É bravo, não é pra subir, sabe